O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. E a Marina Silva, ela resolveu desabafar, abriu o coração e falou sobre a desigualdade do mundo e também disse até quantas pessoas estão passando fome no país dela. Não, play! Sem pé de pano, seu pedido é uma ordem. Vamos ver. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Depois ela falou de proteger o meio ambiente. Tudo isso e muito mais. Vamos ver. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Então é isso, pessoal. A Marina Silva, após desabafar, abrir o coração, resolveu falar o número de pessoas que estão passando fome. No entanto, pessoal, com uma rápida pesquisa no Google, podemos ver que a fala da Marina Silva é pra lá de polêmica. Podemos ver aqui várias notícias, entre elas a do antagonista. Vamos clicar aqui na do antagonista, que diz o seguinte. Alerta! 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil? Questiona, né? Perguntou. A ministra do meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva, deu a declaração durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Aí fala que na reportagem é o seguinte. A ministra do meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira, dia 17, que há 120 milhões de pessoas passando fome no país. A declaração foi dada em Davos, na Suíça, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial. O número equivale a mais da metade da população do Brasil. Dados da pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, divulgados em abril de 2021, apontaram que 125,6 milhões de pessoas no país não comiam em quantidade e qualidade ideais desde o surgimento da Covid-19. O levantamento foi coordenado pelo Grupo Pesquisa Alimento para a Justiça, Poder Política e Desigualdade Alimentar na Bioeconomia. Aí fala mais aqui. Fala que na pesquisa foram utilizadas perguntas direcionadas para maiores de idade na Hébia, que é a escala brasileira de insegurança alimentar. Se um entrevistado respondesse sim, para ao menos uma delas, já era classificado como vivendo em insegurança alimentar. Uma das questões perguntava, abre aspas, Nos últimos três meses, os moradores tiveram preocupação que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Fecha aspas. O número de 120 milhões é, no entanto, bastante distante dos 33 milhões apontados por levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o pensam. O estudo foi feito em parceria com seis entidades e ONGs e divulgado no ano passado. Os 33 milhões se referem ao que está definido no termo técnico em segurança alimentar grave, entre aspas, Quando uma família passa fome por falta de dinheiro para comprar alimentos, faz apenas uma refeição ao dia, ou fica sem comer um dia inteiro. O dado apresentado pela ministra Portão depende do que se interpreta como passar fome. Aí eles colocaram aqui a classificação. Enfim, fala bastante discutível. Exatamente, pé de pano, bastante discutível. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que falou a Marina Silva? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo do problema da fome no Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome.